O cara tem caído cada um lá na minha mão, uma não é gostosa que a outra, meu. Morena, loira, mulata, direto, todo dia, uma eu vou lá e o cara não tem nem sabido, é o torto. Sexto festival de cinema, vídeo e cinema de Curitiba. Bons filmes, bons diretores, bons atores. Bons filmes.